Existem dois tipos de escravos. Existem pessoas que estão vivendo como escravos, mas são filhos da livre. Existem pessoas que são gerados como escravos e que nunca viverão a liberdade da graça de Deus. A liberdade é o sagrado direito da graça de Deus. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, disse Paulo à Igreja dos Gálatas, admoestando-os que eles não voltassem para o jugo de escravidão, o jugo da lei. Existem muitas pessoas que, assim como eu e você, apesar de ser filhos da livre, estão debaixo do jugo de escravidão. Essas pessoas, quando ouvirem o evangelho da graça de Deus, mais dias ou menos dias, assim como aconteceu comigo e com você, eles virão. Paulo relata em Gálatas, capítulo 4, versículo 21, o que eu quero dizer, mas vamos ler para que a gente entenda perfeitamente o que será abordado esta noite. Dizem-me, vós, os que quereis estar sobre a lei. Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Paulo começa uma admoestação aos Gálatas. Versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos. Um dos filhos era da mulher escrava e outro da livre. Preste bastante atenção nesse texto. Versículo 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Dois filhos. Essas coisas, disse Paulo, na sua argumentação com os Gálatas, são alegóricas, porque estas mulheres, que Paulo estava usando para clarear o entendimento dos Gálatas, disse Paulo, que estas mulheres, na verdade, numa analogia, são duas alianças. Ora, as duas alianças é a lei e a graça. Depois ele diz, uma, na verdade, uma daquelas mulheres, e consequentemente os seus filhos, na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Disse Paulo, esta era a mulher. Então, veja, existe um sistema doutrinal que gera para a escravidão. Dentro dessas vidas geradas com uma mensagem deturpada e errônea, contrária à do Evangelho, que são para os livres, dentro dessa mensagem errônea. Existem pessoas que são filhos da livres por filiação e não por natureza. Por natureza, como eles ainda não ouviram a voz da graça de Deus, a mensagem genuína que os desperta, uma voz clara, como trombeta clara, era a terminologia usada nos dias de Paulo. Como eles não ouviram ainda esta mensagem, eles estão lá, estão no sistema doutrinal religioso, ouvindo a mensagem que gera para a escravidão, estão por natureza como escravidão. Por filiação, eles são filhos da livre. Isto é fácil de se entender, porque era exatamente o que aconteceu com você. Havia uma inquietação. Havia desconfiança. O que você ouvia não era aquilo que você lia. E estas inquietações te trouxeram para o reino do filho do amor, onde quando tu ouviste a palavra da graça de Deus, atraído por um tema e por uma mensagem, você disse exatamente isto que eu estava procurando ouvir. Esta palavra, por conta da tua convivência em Agar, por conta da sua convivência na escravidão, te causou um choque, um espanto. Mas a palavra, no seu, a boca, ela parecia um fel, mas no interior, ela foi doce, como um favo de mel. Mas isso só foi possível porque você não era um escravo por filiação. Tu eras um escravo por natureza. Por filiação, não. Por filiação, tu eras filhos da livre. Olha o argumento agora com essa explanação. Estas coisas são alegóricas porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar, disse Paulo, é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual. Atual não de hoje. Atual nos dias de Paulo. E corresponde à Jerusalém atual que está em escravidão com os seus filhos. Então, quem está debaixo daquele sistema religioso ou que estava nos dias de Paulo ou que está nos nossos dias está sendo gerado para a escravidão. Repito, dentro desses filhos gerados existem pessoas que são verdadeiramente escravas que vão viver assim, não querem a liberdade em Cristo porque é necessário o cabresto, é necessário o sacrifício. Uns pelos benefícios que Agar tem, outros porque não têm o domínio próprio do Espírito para direcionar a sua carne a uma vida de temor. Então, é preciso que eles vivam debaixo de... Se fizer isto, se tocar, se ir à praia, se vestir, você perde a salvação e o diabo te rouba. Isto é uma vida de escravidão. Mas existem pessoas que só conseguem viver assim. Estes jamais entenderão a graça de Deus. porque precisa desse cabresto da lei. Outros jamais entenderão por causa dos benefícios que Agar tem. Agar dá benefícios. Agar tem toda uma estrutura. Agar tem palco armado. Entende-se que Agar aqui, nos dias de Paulo era Jerusalém atual, nos nossos dias, é o sistema religioso com os seus filhos gerados para a escravidão. Que eu repito que alguns desses filhos estão escravos não por filiação, não são descendentes de escravatura, são escravos por natureza, por desconhecer a sua posição em Cristo. Paulo continua, então, o seu argumento no versículo de 26 e diz mais, mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é nossa mãe. Então, as duas mulheres de Abraão, uma escrava, a outra era a esposa, Agar e Sara, na analogia de Paulo tinha dois filhos, uma da livre, da promessa, e o outro da escrava. Então, quem nasceu para ser escravo nunca experimentará o sagrado direito da graça de Deus. E olha, é maravilhoso a sensação de liberdade, a sensação do dever cumprido por ele naquele madeiro, saber que eu não tenho que praticar as obras cerimoniais, saber que nós estamos livres desse paganismo, deste ritual que se fazem em nome de Cristo, dessas campanhas absurdas, dessas manipulações, dessas revelações da carne, deste medo, deste pavor, desta vida acuada, desta vida maldita, aonde estaríamos nós agora se não houvesse o despertar da graça genuína, separando juntas e medulas e nos mostrando que em Cristo nós estamos aperfeiçoados. O que estaríamos fazendo agora? Ou como estariam as nossas emoções em meio a esta pandemia e vem Jesus e não volta? É o diabo, é o capeta, é os sinais dos fins dos tempos, é a guerra do Armagedon, é o filho que é endemoniado, é a mulher, é Saravá. Você sabe todas essas coisas, esse conjunto de terror psicológico? Então, o escravo, o escravo por filiação, que nasceu escravo e que vai morrer escravo, jamais vai aceitar a revelação da graça de Deus, porque o escravo por filiação, ele jamais vai abrir mão do que H tem, da herança dada H, dos seus títulos, das suas posições, das suas autoridades ecrediáticas, dos seus salários astronômicos em nome de Deus. E o Miguel ontem me disse claramente que Deus é fiador do sistema, eles usam o nome de Deus para tomar o dinheiro das pessoas. E é exatamente isto, uma realidade, como eles não têm as suas argumentações dentro do campo da liberdade, como as suas atitudes, as suas homilias não estão dentro da Jerusalém livre, dentro da Jerusalém celestial, as suas argumentações precisam ter Deus como fiador. não é exatamente este, a guerra, o confronto doutrinal. Você pode abrir a Bíblia e mostrar ao escravo, ele não vai entender. Haja visto que algumas pessoas da tua antiga religião relutaram e disseram isto aqui eu não concordo, mas isto eu concordo. Isto aqui eu aceito, isto aqui eu não aceito. Já é um grande sinal que a pessoa tem um chamado para viver a liberdade. É que nem todo mundo vai atingir um grau de conhecimento da noite para o dia. Nós estamos num processo evolutivo. Pelo menos eu estou crescendo a cada dia. Eu não sou o supra-sumo do conhecimento. Quem me conhecia há um ano atrás hoje já não conhece mais desta forma. Eu estou num processo evolutivo. Paulo disse ainda que o homem exterior se corrompa o interior o homem exterior a cada dia o homem interior a cada dia ele se renova. Então existem pessoas que já alcançaram o entendimento. Outros ainda estão presos ainda a chamada santa ceia. Eu fiquei dois anos dizendo que estava pregando a graça e ainda tinha o rudimento da ceia. Quando eu saí do sistema eu achava que estava pregando a graça mas ainda tinha o dízimo. Isso é um processo evolutivo mas o mais importante não é a evolução imediata. O mais importante é você se desvencilhar do alçapão e dos grilhões que te impedia até de raciocinar. Por quê? Porque mesmo você escravo por natureza e não por filiação já havia um desejo de liberdade no seu interior. Haja visto que você já não aceitava mais a lavagem que te dava naquele lugar chamado igreja. Haja visto que você já não aceitava mais ser dominado o dedo em rixe e você então filho livre por filiação no time de Deus porque tudo eu também tenho que admitir que é o time de Deus assim como esta palavra chegou na sua vida no seu tempo pode até ter tido muitas dores feridas muitas perdas mas o mais importante é que como filho a mente está renovada e a oportunidade de refazer a vida está diante de você. Então esta é que é uma grande verdade existe pessoas que jamais virão para o território da graça as grandes lideranças desse país se é que se pode dizer assim as grandes lideranças evangélicas jamais deixarão a herança de Agar Agar tem muito privilégios a herança de Agar a escrava com os seus filhos dão muitos privilégios você sabe viver a graça de Deus é viver um desafio muito grande porque tudo em graça no que diz o seu enfrentamento ao sistema religioso é difícil você vive num ministério onde o intuito não é ganancioso e você encontra os desafios de se manter nós temos na nossa reunião presencial vários desafios financeiros por quê? porque não é um ministério que impõe que ameaça com a doutrina como Agar faz então as pessoas são voluntárias a contribuir para que você leve este evangelho para que este evangelho quebre os guilhões para que você enfrente os desafios propostos no dia a dia é um algo que quebra ali é um microfone é um reparo é um som você sabe é infinidade de situações que você tem no dia a dia e que você conta com a generosidade dos filhos da livre mas Agar não é assim Agar impõe e nessa imposição cresce assustadoramente é que nós como o filho da livre não foge a luta enfrentamos com a coragem de um leão e a fidelidade de um cão nós vamos a guerra com a espada do espírito não temos prata e nem ouro mas nós temos a ousadia de um leão e a fidelidade de um cão Agar com os seus filhos jamais entenderão a graça de Deus eu luto você luta compartilha dá o like mostra abre fala no seu trabalho no seu dia a dia explica diz que o conteúdo bíblico já teve a sua profecia já teve o seu cumprimento que a bíblia é um livro histórico a não ser que se observe aquilo que é transcendental você pode dar esta aula a Agar e seus filhos eles não querem abrir mão da herança e jamais entenderão porque a liberdade ameaça o poder era isto e exatamente isto que Jesus de Nazaré nos dias de sua carne disse aos judeus leia comigo o escravo não fica sempre na casa o filho sim para sempre o escravo ele migra chega um determinado ponto que o seu senhor o vende era assim nesta época dessa escrita era assim no tempo da escravidão chegava alguém lá com muito mais recurso a fazenda já não estava produzindo bem ele examinava o olho para ver se estava com alguma doença hepatite rubela abria a boca para ver se os dentes estavam perfeitos mãos examinava aqui os músculos e o escravo que estava ali acostumado naquela casa era levado para outro Agar e seus filhos é assim eles não têm raízes profundas no evangelho vivem migrando atrás de campanha ali sal ali fita lá fita aqui por quê? porque por filiação não se alimenta da palavra do pai não participa da natureza divina eles são filhos por natureza são terrenos são escravos o filho não o filho fica na casa para sempre ele é de Deus ele permanece ele passa as perseguições a calúnia assim como muitos dos senhores estão passando alguns irmãos precisam ser encorajados que tem vontade de voltar para o sistema porque a família toda está o pai a mãe está os irmãos estão conheço pessoas que o pai é pastor a mãe é missionária ele era músico e teve que romper conheço pessoas em que a mulher é dirigente do coral o sogro é o pastor presidente e ele se vê perdido por quê? porque ele precisa se encorajar ele precisa entender esta mensagem que ele é livre e ele jamais será feliz se como livre viver numa condição de escravo escravo sentimental da religião prisioneiro de uma deturpação religiosa infeliz interiormente porque ele como livre não se alimenta do sagrado encargo da graça de Deus que é quebrar as algemas e esta e este favor dos homens se alimentando das migalhas vivendo de forma indigna porque não foi para uma vida de escravidão que Cristo os libertou Paulo disse isso em Gálatas capítulo 5 versículo de número 1 para a liberdade foi que Cristo nos libertou permaneceis pois firmes e não fui submetais de novo a um julgo de escravidão para a liberdade mas libertar quem libertar o filho que por natureza estava escravo mas por filiação sempre foi livre e era preciso então libertar das algemas do julgo da lei graças a Deus que há 12 anos atrás essas algemas caíram e se partiram nunca mais eu tive a vontade de comer um pão de comer um suco nunca mais eu tive a vontade de me envolver com o sistema religioso porque não foi para isso que eu fui chamado eu fui chamado para o sagrado encargo de pregar o evangelho e evangelho não se prega debaixo de um julgo de escravidão posso falar isso pastor posso falar aquilo qual é o culto de ceia qual é o hino da ceia qual é o louvor não o livre é livre e é exatamente isso que ele fez com você eu acredito que você tem passado por muitos desafios querendo falar da liberdade para quem é escravo e você voltou triste ferido porque o escravo não aceita o escravo ele não quer a liberdade tu lembra do povo lá do Egito sendo conduzido para viver a liberdade e reclamando sentindo falta do cativeiro de faraó dizendo que lá tinha comida preferindo preferindo viver como escravo mas do que experimentar o frescor da montanha no amanhecer é assim que estão muitos irmãos que estão ouvindo esta mensagem compartilhada por você você compartilhou esta mensagem com algum irmão que está entendendo a graça de Deus mas está em cima do muro por causa do título de presbítero e na graça de Deus isto cai por terra porque é músico no sistema porque a mulher é missionária é pastora por causa do salário só que nenhuma dessas pessoas não podem dizer que são cristão o cristão ele está submetido a Cristo não a governo de homens o cristão não troca Cristo por cargos na igreja o cristão genuíno que foi chamado para a liberdade ele não pode ver um título de bispo de pastoro de presbítero de diácono mais importante do que o título de filho de livre de liberto em Cristo as pessoas confundem ser liberto das drogas com liberto da religião quando ele diz foi para a liberdade que Cristo lhe te libertou ele continua a frase dizendo permaneça firme nesta liberdade e não se submeta de novo ao julgo da escravidão então a liberdade aqui era o que? religiosa é esta liberdade que eu queria falar com você que assistiu esse vídeo até aqui e até agora você foi livre do sistema religioso centenas e centenas e centenas de milhares de pessoas queriam ter esta oportunidade de experimentar o corte da espada mais afiada do que qualquer espada de dois rumes você experimentou a lâmina da graça de Deus ela entrou na divisão da alma e do teu espírito separou juntas e medulas e este corte ao invés de sangrar como se corta uma carne este corte trouxe luz para os seus olhos e iluminado os olhos do teu entendimento você descobriu que o filho fica na casa para sempre você foi liberto do império religioso e foi transformado para o reino do filho do seu amor e vivendo agora como cabeça é seu direito reinar e governar e tomar posse daquilo que já foi conquistado no madeiro para você eu vou terminando por aqui